Hello, hello, Don't Starveianos! Aqui é Bruno System com mais um vídeo de Don't Starve. E hoje, pessoal, irei mostrar pra vocês o mais novo boss aqui do Don't Starve. Se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, ele está apenas disponível na versão beta. É só você entrar na Steam, é só você clicar em cima do jogo com o lado direito do mouse, ir em Propriedades, Beta e entrar no beta. Não precisa de senha, não precisa de nada. Está disponível pra todo mundo. Bom, primeiramente você precisa das três máquinas. Vou dar uma resumida básica aqui. Essa máquina de três partes, você encontra na Il Lunar. Essa máquina única, você precisa entregar a pérola para o Crab King, matar ele, pegar uma pinça e pegar ele debaixo da água e trazer pra cá. Esse outro, você precisa de uma máquina pra achar ela, porque ela está enterrada no continente. Aqui no continente. Eu esqueci de liberar o mapa. Ela é muito complicada, porque você precisa de um processo muito grande. Eu já fiz na minha série, pra quem quiser acompanhar. Esse vídeo, eu só quero mostrar o boss realmente. Depois que você pegou as três máquinas, procure fissuras perto umas das outras. E, deixa eu mostrar o mapa. Esse é meu mapa. Reparem que não tem nada de diferente no mapa. Mas, ao colocar a terceira máquina, irá acontecer uma mágica. Olha. Aconteceu um negócio misterioso aqui. Se eu abrir meu mapa... Está tendo tempestade em um canto, lá onde geralmente os bífalos ficam. Não, é assim. É onde os bífalos ficam. Então, eu tenho que ir lá averiguar o que está acontecendo. Tudo isso aqui é pra montar o boss. Só que pra chegar nesse patamar que demora muito... Eu quero ver um boss rush desse. Demoraria o que? É... 17... 30 horas? É mais, eu acho. E olha só como é que ficou aqui, ó. A nossa noite. Ficou só a lua cheia. Então, simbora pra tempestade. Estou no meio da tempestade. Um chapéu que está funcionando no beta. Eu digo no beta porque depois, quando eu lançar o jogo, eu já não sei se irá funcionar. É o mesmo chapéu que você usa lá na tempestade de areia. Bom, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês dois itens importantes que vocês precisam. Primeiro, você precisa picaretar isso aqui pra pegar um item. Olha só. Toma cuidado que esse item aqui, ele estraga muito rápido. Tem ênfase em muito rápido porque... Muito rápido mesmo. E esses itens você só encontra aqui, ó. Na tempestade de areia. De areia não, tempestade da Ilha Lunar. Essa tempestade. Reparem que eles estão estragando muito. Então, o meu está empacotadinho aqui, certinho. É só empacotar. E vocês conseguem muito bem. Então, pegue bastante porque você vai precisar de duas vezes. Você precisa de duas vezes esses itens. Porque você monta um portal, depois você ir lá e faz o upgrade no portal. Mas o importante aqui, o que você tem que fazer? Você tem que ajudar o Egg Staff. Acha o Egg Staff e ajude ele. Achei o Egg Staff. Agora eu tenho que seguir ele. Só que ele fica se perdendo. Ah, estou para cá. Ele está fazendo uma projeção aqui. Ele não está aqui realmente. Então, você tem que seguir ele até achar uma maquininha. Achei a maquininha. Bom, eu tenho que pegar uns itens que irão aparecer aqui em volta. E eu tenho que proteger esse negócio. Porque ele tem 100 de vida. Desses bichinhos aqui, ó. Esses bichinhos, eles têm 10 de vida. Só que eles são bem chatinhos. Ó, apareceu uma aqui, ó. Então, fazer esse aqui sozinho deve ser uma tristeza. Aí você vai achando esses itens e entrega para ele. Existe uma ordem. Eu não tenho ideia do que ordem. Deve ser aleatório por enquanto. Olha. Deixa eu ver se foi afetado aqui. Está com 100 de vida ainda. Estou pegando esse Weather Pain aqui. Porque Weather Pain, pelo menos, dá dano em área. Ainda não achei nada. Achei o canivete. Eu não achei a ordem que ele quer ainda. Toma o canivete. Não aceitou o canivete. Você aceita esse aqui. Peraí, peraí. Está muito ruim. Aceitou um. Eu preciso de dois. Eu tenho que fazer esse aqui que eu estou fazendo duas vezes. Mas como eu preciso mostrar uma vez só. Então, eu não vou mostrar duas vezes, não. Ó, ainda não. Estou vendo que ele está usando o equipamento ainda. Outro twist, a gente vai pegando mais. E vai protegendo desses bichos. Você aceita esse? Então, um canivete. Também não. Um livrinho. Um sino. Ah, aceitou o sino. Aí, deu certo. Consegui. Muito difícil. Eu tenho que fazer isso aqui duas vezes. E depois que você consegue a primeira, muda o local da termostone. O lugar da tempestade. Agora tem que ir lá para o deserto. Mas eu não vou mostrar porque já mostrei uma vez. E é bem difícil conseguir isso aqui. Demorei alguns dias. Pelo menos sozinho, né? Depois que você coletou bastante desse item aqui. Você ganha uma blueprint do Eggstaff. Eu não sei porque eu não ganhei uma blueprint agora. Mas você ganha duas. Um para fazer um chapéuzinho novo. Esse chapéuzinho aqui. Quer dizer, onde fica o chapéuzinho? Aqui. Astro Googles. E a outra blueprint que você consegue é com isso aqui. Você faz essa máquina. Bom, essa máquina eu só consigo colocar aqui agora. Eu acho que antes eu poderia colocar em outro canto. Mas agora é só aqui. Depois disso, você precisa dos itens. Você precisa desse item. E desse item. E aquele item que eu disse que estraga rápido. Então eu empacotei para não poder perder. Pode colocar excesso que ele dropa. Aí depois disso, ele evolui a máquina. E você precisa entregar mais itens. E uma bolinha dessa. Aquele negócio para mudar de personagem. A Celestial Warp. E mais 20 desses. Nossa, mais 20? Então são 30 ao todo. Depois que você fez tudo isso. Você entrega esse último. E irá começar o boss. Olha só. Estamos aqui. Começará uma chuva de meteoros. E nessa chuva de meteoros. Nós vamos conseguir o boss. Bom, apareceu esse aqui da Pedra da Lua. É porque eu spawnei para o código outro. Esse aqui é o original do jogo. Então esse é o nosso boss. Vou mostrar o poder de ataque dele. Ele chama Celestial Champion. Ele tem 10 mil de vida. Ele é bem diferente, né? Só que... Aí que tá. Esse é o boss? Diferentão assim? Não. Ele tem 3 fases. Essa é a primeira fase. Eu só estou mostrando o poder de ataque dele. Eu não vou... Bater nele muito, não. Deixa eu ver só quanto que é o poder de ataque dele. Vamos lá. Tira o God Mode. E ataca uma vez só, amigo. Ele deve ter vários ataques que tiram poderes diferentes, né? Bora. Nossa, esse aqui já me matou instantaneamente. Rapaz. Eu acho que eu não vou brincar não com ele, não. Ele já me matou de novo. Calma aí. Deixa eu reviver, amigo. Pera aí. Aqui é um tutorial. Eu não quero batalhar com tu, não. Não tô afim, não. Bom, mas... Eu quero mostrar pra vocês as fases dele, né? Então, vamos... Matar ele diretamente. Pra ir pra segunda fase. Lembrando que essa aqui, ele tem... 10 mil de vida. Rapaz, é muita vida, hein? Pronto. Depois que você conseguir matar ele... Você irá pensar... Bom, acabou, né? A luta acabou. Ué, mas por que o corpo dele não sumiu? Calma. Ele está indo pra segunda. Segunda fase. Olha essa fase. Rapaz, isso aqui deve tirar muito dano, hein? Ah, ele fica chamando esses bichinhos aqui, ó. Pra te fazer dormir enquanto você batalha. Essa aqui eu não sei nem como esquivar. E ele tem 13 mil. Olha isso. Eu nem sei se essa aqui dá pra minerar. Se ele me deixar... Calma aí. Eu tô invencivo, então não tem problema não. Deixa eu minerar isso aqui. Ah, ele só quebra, só. Nada de útil. Ele quebra o tubo ente lá e eu mais volta. Mas vamos pra terceira fase. Aqui vai dar um trabalho pra matar, hein? Bom, todas as armadilhas dele estão se desfazendo automaticamente. Mas pelo tempo, né? Não por ele ter morrido. E essa aqui é a forma final dele. Onde ele tem... 14 mil. Você ganha sanidade, né? O oposto dos bosses de lá. Que você perde sanidade. Se bem que aqui sanidade é horrível. Esse negócio aqui é estranho. Ele te faz dormir. Mas dá pra formar vidro com esse. Olha, esse aqui dá pra formar vidro. Eu queria saber o poder de ataque dele. Não sei se é 120. Mas ele é muito lindo. Quando eu vi a primeira vez, a primeira forma, eu falei... Nossa, o boss é meio simples, né? Aí ele morreu. Daí veio a segunda forma. Nossa. Aí sim, hein? E a terceira fase veio e falou... Não, agora sim. Faz sentido. Depois você mata ele. De alguma forma aí. Você consegue uma sketch. Você consegue esses itenzinhos, ó. Ele vai estragar. O que acontece quando estraga esse? Ele se transforma no vidro. E o Eggstaff fala que o experimento dele deu certo. Então o Eggstaff tá por trás de tudo isso aqui. E a gente não sabe o que acontece. Bom, o que acontece é que fica durante um dia à noite. Vou passar um dia aqui. Pra voltar ao normal. Não se preocupe, não. Não vai ficar pra sempre de noite no seu mundo, não. Depois você pode minerar isso aqui pra pegar um pouco de vidro. Toma cuidado que isso aqui ele fica, ó. Fechando você sonolento. Tem a ver com a luzinha dele, né? Então bate rápido antes que ele cria essa áurea aqui. Pronto. Mas o importante tá aqui, ó. Deixa eu pegar tudo. Pra limpar essa área aqui. Vamos ver o que vai cair. Pronto. Todos os itens que você tinha. Essas máquinas aqui. Elas voltaram. E aconteceu uma coisa bem especial. Lembra da Celestial Warp? Não. Celestial Warp vai ser importante. E outra coisa. Conseguimos uma coroa. Não sei se vocês repararam, mas o último, a forma do boss, tinha uma coroa dessas. E essa coroa aqui? Se você estiver com a sanidade cheia, ela te dá luz infinita. Vamos lá então pro Rei Porco. Colocar a sanidade. E vamos ficar de noite. Estou com a sanidade cheia. Vocês viram aqui que ele subiu, né? A coroa, ela tá flutuando. Enquanto eu tiver aqui sanidade, pelo menos acima de 85 ou 80%, eu não sei a conta exata ainda. Porque é muito novo isso aqui. Você consegue luz infinita. Olha que maravilha. Imagina esse tipo Walter nas cavernas. Desde que ele não leve porrada, ele vai ficar com luz pra sempre. Qualquer coisa, se você perder sanidade, é só você comer e você ganha. Por exemplo... Vou pôr uma carne aqui. Esse item aqui me tira 20 sanidade. Foi 10% da sanidade dele. Agora irá mais 10. Ó, estou com 80% da sanidade. Mas se você ganhar... Volta. Então... Só ficar com o item que é aumento de sanidade ali, já é. A taxa de sanidade dele é boa. É melhor do que um chapéu do Auros. Bom, isso é bom. Ele fornece luz e sanidade. Mais do que o chapéu do Mac Tusk. Só por isso que é bom. E a outra coisa que veio com ele... É isso aqui, ó. Vocês lembram como é que ela tinha as coisas? Eram poucas coisas. Mas essa aqui é... Peraí, eu falei errado. É essa aqui. Por quê? Qual a diferença? Primeiro que no seu mundo só vai ter uma, né? Então, essa aqui que passou pelo boss. Essa aqui que passou pelo boss... Ela se transformou numa máquina lunar. Agora você consegue fazer os itens da máquina lunar... Em qualquer lugar do mundo. Desde que você leve essa bolinha alterada, tá? Tem que alterar ela. Fazer todo aquele processo que custa o quê? Sei lá. Um mês da sua vida. Pra fazer isso aqui. Mas é uma parte boa. Porque assim você consegue fazer os itens. Por exemplo, eu quero matar um boss. Eu não preciso craftar todos os itens na ilha lunar levado ao boss. Eu posso levar os ingredientes e fazer lá na luta com o boss. Olha só. O Wilson subiu pro 71. E a coroa começou a flutuar pra luz. Interessante isso. E a última coisa... É que você pode fazer uma estátua do boss. Pegou uma pedrinha. E o nosso boss é esse daqui. Celestial Champion. Parece um alienígena, né? Mas dizem que é algo alienígena que veio do céu. Então, beleza. Essas foram as novidades do... O olho da tempestade. Do retorno of them. E uma coisa muito importante. Tudo que eu falei aqui... Está no beta. Se foi alterado alguma coisa... Se foi acrescentado alguma coisa... No momento do lançamento desse vídeo... Não existia. Então você pode usar esse vídeo também pra descobrir como era a versão beta. E comparar com a versão original. Às vezes não mudou nada. Às vezes mudou tudo. Às vezes acrescentou alguma coisa. Às vezes mudou a vida do boss. Então... Está aqui a nossa versão beta. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um grande like. Se não for inscrito e puder se inscrever. Fico muito agradecido. Tamo junto. Até a próxima. E... Falou! Falou! Falou!